A Francana vai estrear no próximo domingo contra a equipe do SKA Brasil, às 10 horas da manhã. E depois tem, no dia 2 de agosto, quarta-feira, 3 da tarde, Taquaritinga e Francana. E no dia 6 de agosto, 10 horas da manhã, tem aí o jogo contra a Independente. Já no segundo turno, nós temos a volta aí da Francana contra o Independente, 5 horas da tarde no sábado, 7 horas da noite do dia 16 de agosto, Francana e Taquaritinga. No sábado também, dia 19 de agosto, 15 horas, o SKA Brasil enfrentando a equipe da Francana. O empate foi no sábado contra a Joseense, 2 a 2, mas já tá aí, saiu hoje também, os jogos aí da terceira fase da Associação Atlética Francana. Contando mais do que nunca com o apoio do torcedor, prestigiando a Francana, leve seu incentivo, leve seu apoio, a Francana segue na luta por uma das duas vagas na próxima temporada, na Série A3 do Futebol Paulista.